Atenção, esse canal não é oficial, é apenas um canal de um fã que trabalha para legendar todos os episódios dessa obra magnífica. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 O que é isso? Dudo, como ele foi a abrir a porta? Você colocou a porta? Eu fiz! Oh meu Deus, ele estava dentro da casa. Parece que ele estava, ah, estávamos a ver a fridgir e tudo o nosso. Wait, está há algum vídeo de elevação? Deixa eu ver... Parece que eu não consegui encontrar nenhum vídeo de elevação. Então, não sei se ele está lá? Vamos lá. Temos que contar a gente sobre isso. Eu vou te dar um problema. Detra um problema. Dudo, nos tornou o nosso nome. Você está gravando agora? Você tem que ligar agora. Bem, estou em uma situação que você está agora. Você tem que ter um problema. Não temos que ter um problema. Tudo bem. Agora está em um problema. Agora está em um problema. Sim, estou? Sim, ele está aqui em um problema. Para que eu possa fazer um problema? Ele está gravando e um problema? Estou em um problema. Estou em um problema. Estou em um problema. Ok, então, nós então nos paramos. They called the police and they pretty much called us idiots for giving out our address but they don't think that this guy stayed in our house. So obviously I'm going to feel a lot safer going to sleep tonight. Thank you guys for watching Luxury Dark.